Está alto demais E fala galera, o que está falando? Eu sou o Adriano e hoje Vamos gravar mais um vídeo aqui para o canal O primeiro vídeo de Motovlog Brasil Já está lançando o William Gamer Acho que é Gamer ou Gamer, sei lá Já está lançando outro Motovlog Brasil Mano, eu estou esperando muito Quando eu lançar, eu vou gravar logo o vídeo Do Motovlog Brasil 2 Mano, eu vi lá Mano, o vídeo está muito bom O jogo está ótimo Só que eles estão tentando arrumar o bug lá Quando tu puxa o grau Tu não consegue virar assim, sabe? Eles vão tentar arrumar Mas se não der, vai ter que ser reto mesmo O grau vai ter que ser reto Eu quero que eles arrumem isso, mano Quero muito que eles arrumem para fazer o Motovlog, velho Mano, é muito bom aquele jogo Eu estou jogando o Motovlog Brasil 1, né? Claro Primeiro que lançou, vamos dar fuga da polícia Vamos dar fuga, vamos dar fuga Cortar aqui, ó Cortar aqui, cortar aqui Virar aqui Agora só dá fuga, só Mano, eu estou quase profissional Na fuga Agora eu vou bater Vou bater, vou bater, vou bater Não, eu vou bater não, eu vou ir para a favela Eu vou ir para a favela Ai, esse sol chato, mano Batendo logo na cara Passa, 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 passa Freia, 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 freia Vira, vira, vira Aí, foi, 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 vira, vira Tem que dar fuga na favela Fuga na favela Vai ser muito difícil, velho Dar fuga aqui, velho Vira, vira, vira Ah, velho, a polícia não sai da bota Polícia não sai da bota Corre Corre Ai Meu Deus, quase bati aqui Ota, achei que era uma curva Pera, 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 pera Tchau Ui Mano, é difícil demais, velho Aqui na favela tem muito beco Vira aqui mesmo Agora vamos virar aqui Opa Vira aqui Eita, desembarrado Foi perdo Perdi, rapaz Fui tentar fazer graça Tentar fazer graça E não que deu Ai, não que deu Tentar fazer graça Tá Não era pra ter fazendo isso Vamos sair Bom, gente Eu voltei aqui, né Voltei aqui Ô, propaganda chata Eu voltei aqui Pra garagem Eu vou pra garagem Então foi o primeiro principal Eu cheguei na garagem Vai vir na outra propaganda Falei Ó A moto A primeira moto Que eu tenho Na verdade Não é a primeira A minha última moto Que eu comprei Que é a meiota A segunda moto Foi a XJ Eu acho Eu acho que foi a XJ Nossa 31 mil Rapaz do céu Vai demorar Eu acho que foi a XJ Ou essa daqui Que eu não sei o nome Quem souber o nome Dessa moto aqui Comenta em os comentários Mas eu acho que Minha primeira moto Foi a XJ Agora Minha primeira moto Não, velho Minha primeira moto Foi aquela de mobilete Essa daqui Minha primeira Minha primeira moto Foi essa Depois foi Essa daqui Depois essa Depois essa Deixa eu ver Depois essa Aí tem outras Aqui também Agora a XJ Essa moto Aqui Meu Deus do céu Trovão Mas não é tão trovão Enquanto a meiota Mas essa daqui É meiota Prontos Mano Deixa eu ver aqui Qual que eu vou Eu vou de XJ Eu vou de XJ Sei que vocês querem ver a XJ Sei que você Eu sou assistindo De vocês Vocês adoram Adoram o XJ Quero ver a ROR Minha Vamos lá Hein Ei rapaz É verdade Tem que ir lá Pra delegacia Pra que caminhar Vai ver que tem Uber Uber pra ser roubado Ali Olha 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 a moto dourada Aqui Amigão Sem retrô Né Pera aí Escuta o barulho Escuta o barulho Vou aumentar aqui Escuta o barulho Top demais Velho Top demais Agora vamos Trabalhar Pera aí Antes de trabalhar Vamos comer Bebe 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 Eita Beber água E comer Pera aí Pera aí O que que tá acontecendo Velho Não tô entendendo Vamos ver aqui Agora Agora come 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 Aí comi Agora Pronto Agora vamos Tabaiar 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 Vamos Tabaiar Nossa O ronco dessa XJ é bonita Na verdade Vou colocar outro Escape Escape da XJ XJ mesmo Vamos aqui Vai ter propaganda 3,2,1 Propaganda Falei É essa mesmo Só o cano Só o cano Vambora Agora sim Rapaz Pode É isso Que é XJ Agora Vamos Vamos Trabalhar Vamos Trabalhar Aqui Vamos Bora Vamos Bora Peraí Deixa eu pegar Falvo Agora Agora tá melhor Acho que tá melhor Agora Uh Rampada Cortar Quebra-molo Não deu pra cortar Gente Não caiu Tá Calma É que eu parei Aí Tá dando falha Vira Boa Eta Ninguém Viu Mas não Coloquei o tráfico Aqui Eu não coloquei Os carros Aí o tráfico Vim aqui Tráfico Eu tô falando Tráfico De 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 moto Carro Na verdade Não tem moto Aqui Só tem carro Mesmo Pessoas Caminhando Não é Outro Nesse Outro Tráfico Que você tá pensando Não É esse aqui De carro E pessoas Só que poderia Ter moto Aqui Né Moto Dando isso Aqui Cor de giro Cor de giro Rapaz Mano A XJ Sem a frente Aí A dela Mano É horrível XJ XJ Sem a frente Fica feia Só fica Bonita Com aquelas Aquelas Simplesinhas Sabe Parece Parece Simples Ficam melhores Do que Essas motos De hoje Sem a frente A XJ Não sei Eu acho Que fica Muito feio Sem a frente Dela Sei lá Já tô fazendo Trabalho Trabalho De água Tem gente Precisando De água Né rapaz Rapaz Essa casa Não é minha Por eu Tá indo Na garagem Quem falar Que eu tô roubando Mentiu Demora Agora Vamos levar Gás Né Entrega a pizza Posso demorar Um pouco A pizza Chega Toda fria Não vou ter Gás Cadê o gás Acabou o gás Só pediram Jogam gás Aí Mano Eu vou começar A fazer Episódios De Motovlog Brasil Vida real Velho Curti muito O jogo Mano Também já tá lançando O novo Novo Motovlog Como eu falei Pra vocês No início Do vídeo Só quero ver Só quero ver Quero muito Jogar aquele jogo É o 2 Mano É o 2 Mano O gráfico Tá imenso Incrível E eu passei Mas Toninho Vou cortar Pela Melhor não Nossa senhora Eu tô muito Bebua Eu tô Bebua Eu fico achando Que isso aqui É aquela outra Estrada Indo pra ponte Ô mãe Cliente já deve Tá com De tanto Que eu demoro Aqui Agora vou Chegar Vou chegar Virar direita Dois direita Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Chegamos Desgraçado Demorona Brincadeira Com 1079 Vambora Trabalhar Vamo Trabalhar Mais Opa Nada a ver Aê Bora 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 Opa Opa Aqui Vamos ter que pular Pula Tamo junto Virar aqui Tô nem aí Opa Aqui não é Lugar não Achava que tinha Aquele A brita A brita A brita Nossa 11 minutos Bom gente Esse vídeo vai ficar Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E dá as notificações Pra receber todos os vídeos Mano Pessoal que chega No vídeo aí Vê E Dá like Claro Dá like né Então você se esquece De dar like Gente Tem que dar like Aí mano Dá like E Mano A gente tá quase Batendo a meta De 10 likes Velho Mano Se inscreve Muito aí Gente Ativa o sininho Das notificações Pra receber todos Os meus vídeos aí Todas Todas as minhas lives Não Porque minha internet É ruim Não dá pra like Uf Posso bater Mano Esse foi o vídeo Já sabe Deixa o like Ah A meta de likes Vai ser 5 likes Vai 5 5 Vocês conseguem Vai Conseguem Rapaz Vocês Vocês são muito Bolhadão Rapaz Vocês são muito Bão Vocês Zumbão Bom Falou Falou né Falou Rapaziada Rapaz No Grá E P E A A A A